Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o vídeo de hoje é o tour do hotel que a gente está ficando lá com a de Roma. Esse é a frente do nosso quarto, as casinhas são todas assim, os apartamentos, o nosso apartamento é esse, tem vários blocos de azeite aqui, aqui é o miolinho dos blocos. A gente está chegando aqui próximo ao portão de acesso aos apartamentos, o Laco de Roma 2, aqui a gente fez o check-in lá dentro, aí na saída ali dessa árvore tem a entrada do clube. Aqui é uma areazinha de barzinho que dá para pegar as bebidas, a noite tem show ao vivo também. Aqui é a piscina de ondas, tem uma área das crianças de cá, tem essa piscina maior aqui que eles fazem aquelas dancinhas, que eu esqueci qual é aquelas animações, sabe, na parte da manhã. Nossa, ali está bem cheia, ó, tem uma coisa de escorregar ali, ó, vindo para cá. Nessa área aqui tem quatro piscinas, geralmente essas piscinas aqui são as mais quentes e elas ficam abertas o tempo todo. Aí aqui são as cadeiras para tomar sol, um ovalzinho, essas áreas aqui tem os louvoros. Ó, bem aqui tem o tabogã, a piscininha, a piscina aqui fica bolinhas, ó, ele fica assim. Aí, daquele lado ali também tem mais duas piscinas. Aqui é lindo demais, né? Ó o barulhinho da água. Ó, tem essa piscina aqui e tem a outra de cá e o bar no meio. E tem os banheiros aqui do lado. Tem a água de coco, tem a área de futebol de sabão. Aí tem essa piscina aqui também que tem manutenção. Eles fazem manutenção o dia todo. Esse meio aqui tem mais uma piscina com a área do bar e pastelaria. Ali na frente tem outro banheiro. E aí aqui já dá direto para a piscina de ondas novamente. Vou mostrar para vocês essa parte de cá que eu acho que eu não tinha mostrado antes. Tem uma coisinha ali, aquela barraquinha ali de suco. Tem coisa de batida, de sorvete, tem crepe, tem coisinha assim de comer, né? Mais coisa gelada, suco. Aí virando aqui tem um barzinho sem a área da sinuca. Vou mostrar para vocês a área para jogar. E virando aqui tem esse barzinho ali que tem várias porções, bebidas, coisas de comer. E aqui também tem outro barzinho que é mais para bebidas, drinks, essas coisas. E é isso. O clube acho que eu mostrei a parte dele toda. E eu finalizo o vídeo fazendo o tour no quarto para vocês. Já é a porta do hotel. Aqui do nosso quarto. Tem essa parte de cá que tem esse sofá que fica sofacando, né? Ele deita aqui. E tem uma parte embaixo dele que arrasta, vem até aqui. Aí de cá o colchão também que a gente colocou aqui para caber todo mundo. Tem esse armáriozinho aqui que só dá para usar essa partezinha. E a televisão. Logo de cá temos a cozinha. O balcão aqui, duas cadeirinhas. E entrando aqui tem o micro-ondas, o fogãozinho, o armário. Essas coisas também já estavam aqui. Essa panela, essas louças. E a pia. E o frigobar. Aí vindo para cá temos o quarto. Aí tem essa cama. A gente achou que ela fosse maior. Na verdade era para ser outro apartamento, né? Só que eles colocarem esse daqui. Na hora que a gente comprou era outro. Aí virando de cá. Para fechar a porta do quarto. Arrasta a porta do guarda-roupa. Assim. E aí aqui tem o guarda-roupa. Para poder guardar as coisas, né? Abriu. Aí tem aqui a janela. Curtindo. O ar-condicionado. Telefones. De cá tem esse apoiozinho aqui. Que dá para colocar as coisas. E a televisão. Aí entrando para cá já é o banheiro. E essa ducha é maravilhosa. A pia aqui embaixo tem só esse espacinho. Para se quiser colocar alguma coisa na pia. E é isso. Mostrei para vocês um pouquinho das piscinas. E um pouquinho aqui da parte de dentro do hotel do Laco. Eu vou deixar logo a seguir. Para que vocês possam ver como ele é de cima. O clube junto com o hotel. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.